O mais cheiroso da minha vida que vocês estão, hein? Como é que tá começando a semana de vocês? A semana tá começando ok ou tá começando mais ou menos? Porque é normal, gente, tem dia que a gente não tá legal mesmo, tem dia que a semana já começa querendo dar errado. Mas como eu digo pra vocês sempre, fé em Deus, confiança no Senhor Jesus, porque é Ele que nos alimenta todos os dias. É Ele que nos dá força todos os dias. Vou deixar um versículo aqui pra vocês, ó, bem bonito, pra te animar nesse dia maravilhoso que Deus nos deu. Só a gente tá com vida já é um motivo pra agradecer, tá? Que esse ano foi um ano difícil. Se você tá aí, minha filha, é porque Deus guardou. Se eu tô aqui, é porque Deus guardou. Então Deus guardou a gente nesse ano tribulado. Valeu, meu vídeo de hoje, gente! Skincare, sim! Um dos vídeos que eu mais amo aqui no canal é vídeo sobre pele, né? Sobre skincare. Estou muito feliz que as senhoritas estão seguindo aí a rotina facial bem bacana. Então, ó, deixa o like do amor, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Se você aí tá ficando firme no skincare, deixa o like, se inscreve, tá bom? Sempre tem vídeo de rotina facial aqui no canal, com várias marcas, vários produtos, vários lançamentos. Então fica por aqui, tá bom, minha amiga? Coisa linda. Bora pra essa rotina. Hoje eu só vou usar produtos da Beia Arainha, tá? Lavei o meu rosto lá no chuveiro que eu tomei um banho. Porém, com água morna, tá? Lavar o rosto. Ou é água fria ou, no máximo, água morna. Nunca água quente. Aliás, água quente é ruim pra pele, pro cabelo, pele do corpo. Então, assim, água quente nunca é bom. Mas, já que estamos falando do rosto, água fria ou, no máximo, água morna, tá bom? Eu lavei o rosto hoje com esse sabonete esfoliante de algas marinhas que eu amo. Porém, ele já está aqui, ó, dando a Deus, né? Porque ele já está acabando. Já já vai para os vídeos de acabado. Então, eu lavei o rosto com ele. Já fiz uma leve esfoliação. Até porque as partículas dele não são tão pequenas, mas são poucas, sabe? São partículas média, mas são poucas partículas. Então, a esfoliação dele é uma esfoliação até que leve. Eu acho que dá pra usar até umas três vezes na semana esse esfoliante aqui, tá? Ele já também é sabonete, né? Ele é um sabonete esfoliante. Então, aí é dois em um. Gosto bastante dele. Sempre comprei, sempre comprarei, porque ele é maravilhoso. E eu lavei o rosto com ele hoje. E agora nós vamos usar o fluido facial de vitamina C, que eu amo, que eu adoro, que eu estou sempre usando. Esse aqui já está acabando também, gente. Está acabando tudo as minhas coisas. Ó, eu coloco no algodão, mas vocês podem colocar direto no rosto, tá bom? E vou aqui, ó, com muita delicadeza, né? Passando por todo o rosto. Quando a gente passa só o fluido, eu já sinto a minha pele já cuidada, sabe? Só com o fluido, gente. Sério. Eu já deixo a pele diferente, sabe? A pele tira aquele esbranquiçado do sabonete, que também é normal, né? Afinal, lavou o rosto. E eu adoro esse fluido só com ele. Eu já sinto, assim, a minha pele bem gostosinha. Aí eu passo em tudo. Também passo aqui no pescoço, ó. Gosto demais desse fluido. Compraria e comprarei muitos outros dele, porque ele é muito bom. Ó. Fiz isso, apliquei em tudo. Aí, eu venho com o meu leque pra ele secar. Ou deixa ele secar naturalmente, tá, gente? Eu tô usando esse daqui porque eu tenho outras coisas pra fazer, né? Então, tem que agilizar os processos, os passos. Mas olha só como só com ele a pele já fica um vício bonito, né? Gente, essa linha de vitamina C da Abelha Rainha é muito top. Vocês precisam usar, né? Embora muitas de vocês já estão usando, já compraram. Mas quem ainda não usou é um produto que eu indico demais. Fiz isso. Agora eu vou para a área dos olhos. Vou usar a linha Time Reverse. Creme para pés de galinha. Creme para os olhos, né? Para tirar o galinheiro. Porque, no caso aqui, eu tenho logo um galinheiro. Aí, eu coloco um tantinho assim. Esse creme também. Perdi as contas de quantos desses daqui eu já usei, gente. Olha só. Esse aqui tá acabando já também, ó. Tá vendo? Tá quase chegando ao fim. Porque eu uso, cara. Eu uso real. Aí, eu venho aqui, ó. E faço aqui uma massagem. Eu passo aqui também, ó. Em cima e embaixo. Puxo aqui, ó. Tá? Legal puxar, fazer uma massagem aí. Porque aí que tem um galinheiro, né? E batidinhas, ó. E aqui já tá ardendo. Porque esse creme, ele tem ácido, viu? Ah, Silvia, mas tem problema sair com ele no sol? Gente, depois disso daqui, eu coloco pretor solar, tá? Pelo menos em mim, ele nunca manchou. Porque eu sempre coloco pretor solar em todo o rosto. Depois que eu faço tudo isso, né? Olha só. Puxar aqui. Batidinhas. Estão ardendo um pouquinho por conta do ácido. Mas já, já passa. Ó. Massagem. Massagem. Tá? Aquele momento seu, amiga. Esse momento aqui é todo seu. Tranca a porta do seu quarto, do seu banheiro, entendeu? Deixa as crianças lá com o marido, com o irmão mais velho. E vá se cuidar. Ó. Pronto. Vamos para agora um cerozinho que eu gosto de passar antes do creme. Que é o Elixir Calmante. Da Abelha Rainha. Também da linha Hidraderme. 360 água de arroz. Água de arroz, ó. Eu não encosto o dosador na pele, tá, gente? Eu só coloco mesmo o produto. Ó. Você pode colocar na mão também o produto e ir espalhando na pele, tá? Gente, esse lixeiro, ele é muito gostoso. Principalmente durante o dia. Por quê? Porque ele é calmante. Se você for com o rosto inchado, não acabou de acordar. Normal, tem o rosto inchado. Todo mundo acorda assim. Esse lixeiro, ele dá uma acalmada, sabe? A pele fica mais calma, realmente. Eu adoro esse lixeiro. É o segundo que eu tô usando já. Ele é muito gostoso. Ó, a massagem. Lembra da massagem que eu ensinei vocês? Ó. Testa pra cima. Aqui também sempre. Puxando pra cima. Ó. E batidinhas pra pele poder receber melhor aí o produto, né? Sempre finaliza com essas batidinhas. Olha só. Bem gostoso. Olha como absorve rápido. A pele absorve muito rápido esse produto. Não fica oleoso, não fica nada. Gente, é maravilhoso esse lixeiro. Espero acalmar um pouco a pele. Eu espero sempre uns dois minutinhos até a pele receber cada produto. Porque aqui, às vezes, não dá tempo, né? Porque são vários passos. Eu só tô mostrando mais pra vocês como que eu sigo a rotina. Mas no meu dia a dia, eu sempre espero um creme em outro, né? Enquanto eu passo o serum, aí eu passo o desodorante, aí eu passo o outro creme, eu vou fazer outra coisa, eu vou arrumar no cabelo. Então, assim, deixa uma pausinha aí, tá? Entre um creme e outro. E agora nós vamos para o nosso gel anti oleosidade. Também água de arroz, que eu também tô usando a semana inteira. Aliás, essa semana eu tô usando a água de arroz, a linha água de arroz, né? Todos os dias, porque eu tenho gostado muito desse creme aqui. Que é o gel anti oleosidade, ó. Eu coloco um tantinho assim na tampa e passo no rosto. Inclusive, ontem eu postei um vídeo aqui no canal, mostrando os três cremes desse potinho aí, da linha água de arroz, tá? Tá? Antes desse vídeo aqui, ó. Coloco um tantinho assim e vamos de massagem, tá? Ó, sempre pra cima. Aqui embaixo também, ó. Essa parte de baixo, leva lá pra trás. Puxa essa pele véia! A minha, tá, gente? A pele véia é a minha, tá? De vocês, mas não. Ó, puxando, ó. Já, já, aqui ele já absorveu. Já secou. Venho dando batidinhas aqui também. Até essa mesma coisa, olha. Pra cima. Puxa tudo pra cima, assim, ó. Tá? Sempre pra cima. Nunca pra baixo. Que de caído já basta o natural, né? Da nossa pele. Então, a gente tem que levantar ele. Ó. Batidinhas bem gostosinha. Eu adoro, gente. Muito gostoso. Ó. A pele já é outra, né? De quando eu comecei aqui o vídeo. A gente vê que a pele muda, assim. É incrível. É incrível como a pele se transforma. Ó. Vamos agora para o nosso último passo. Eu vou usar esse protetor com cor porque é o único protetor da abelha que eu tenho aqui, tá? Mas eu tenho um vídeo explicando pra vocês sobre esse produto aqui, ó. Que é aquele protetor com cor. Que ele é muito confuso, gente. Ó. Esse daqui é o beige claro. E é ele que deu certo na minha pele, né? Até porque os outros, os escuros eram um tom acinzentado. E eu lembro que a Nessie me mandou um monte, ó. Pra eu testar. E aí, o que deu certo foi o beige claro. Mas porque a cor veio confusa, né? Então, eu vou espalhar um pouquinho dele. Mas só um pouquinho, tá? No rosto. Eu acho que é esse, né? Será que é esse, gente? Bom, se não for, já foi. É muito confuso. Mas como é o único protetor que eu tenho, eu vou passar ele, tá? Eu preciso comprar outro protetor, né? Pra abelhar ainda. E vou espalhar com a mão mesmo. Ele dá aquela uma corzinha assim. Mas você tem que ficar arrumando, sabe? Colocar um pó, um pó mais da sua cor. Depois. Ó. Ele é bem sequinho. O produto, ele é muito top, gente. O produto em si é muito bom. O problema dele são os tons. Mas ele é ótimo. Bem sequinho, sabe? Não deixa a pele perguenta. Olha. Vai dar uma diferença, né? Na pele. Mas depois que eu faço isso, no dia a dia, eu venho com um pó. Com um protetor solar. Inclusive, um pó também da velha rainha, porque ele tem vitamina E e fator solar. E eu passo ele por cima. Por quê? Pra dar uma uniformizada, né? Como eu não vou sair, não vou fazer nada, eu vou ficar só com esse protetor mesmo na pele. E pronto, minha amiga. Essa foi a nossa rotina. Se vocês gostaram, vocês têm esses produtos. Comenta aqui embaixo se vocês têm, se vocês gostam, tá? Hoje foi um vídeo mais de skincare mesmo, só com a velha rainha. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho amado usar os produtos da velha rainha. Já faz anos que eu uso e eu adoro. Então se vocês também usam, estão gostando, estão experimentando. Eu sou nova ainda nessa era da velha rainha, mas eu estou gostando ou não estou gostando, porque a opinião contrária também vale nesse canal, que a gente não é obrigado a gostar de tudo, não. Se gostou, ok. Se não gostou, ok também, tá bom? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre esses produtinhos maravilhosos. Deixe o like se gostou do vídeo, se inscreva nesse canal, tá bom, minha vida? Faça próximos vídeos lá no meu Instagram também. Eu sempre posto videozinhos e rotinas e fotos dos produtos da marca lá no meu Instagram. Então vai lá, me segue, tá? Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida, coisa mais linda, coisa mais cheirosa. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã. Te espero, tá bom? Beijo e até lá.